Vamos lá que hoje é o dia que eu vou despertar a minha fruta aqui no Minecraft Pra despertar a minha fruta eu preciso fazer uma raid E essa raid é muito complicada de se fazer Então hoje eu vou em busca de conseguir fazer essa raid Antes de tudo eu tenho que achar um carinha chamado Doflamingo Então vai ser bom eu usar a minha velocidade de mim Já que foi pra isso que eu escolhi essa raça Encontrei esse maninha aqui O Doflamingo troca essa raid por duas estrelas E essas estrelas eu consigo com uma Mera Mera, uma Gomu Gomu ou uma O Vai ser um pouco difícil de eu conseguir a segunda fruta Mas a primeira é fácil Eu posso fazer o modo história No modo história eu luto contra o Ace Ele tem 50% de chance de me dropar a Mera Mera no Mi Tá, então vamos parar de enrolação e vamos fazer o modo história Eu acho que eu tô na missão 9 Acertei, já tô em Alabasta Então já tô perto de lutar contra o Ace Beleza, missão completa Agora já é contra o Ace GG, moleque Tá, contra ele eu tenho que usar o Haki, senão não acerta Nossa, mas o Ace é bem fraquinho Só 1.200 de vida e vamos ver Cara, ele não dropou a Mera Tá, que decepção Mas tem outro jeito de eu conseguir a Mera também Pra eu conseguir a Mera Mera no Mi Eu posso derrotar o Saba Que é o irmão do Ace e do Luffy E eu já encontrei ele ali atrás Caraca, moleque Que sorte Ele também é usuário da Mera Mera no Mi Então é bem de boa lutar contra ele Só que ele é mais forte Ele é mais forte Tá, eu vou ter que usar meus Haki pra lutar contra ele Ele é bem mais forte Beleza, Saba Eu vou ter que te derrotar e pegar a Mera Mera no Mi Tá, contra o Saba eu vou ter que usar até minha fruta Toma Nossa, a goma é muito boa Olha isso, eu tô fodando ele de ataque Tá, mas eu não dou muito dano nele Eu acho que vai ser melhor me transformar Tá, e ele dá muito dano Gear 4 ativado Tá, agora eu dou muito dano Muito, muito dano mesmo Ele já tá com a vida vermelha Tem que tomar cuidado pra não pegar fogo a Mera que ele dropar Beleza, acho que eu derrotei Dropou, dropou Caraca E eu peguei a Mera Mera no Mi com o primeiro Saba Agora vai se juntar muito dinheiro pra conseguir mais baús de fruta Tá, eu tenho muito dinheiro já Eu acho que eu consigo comprar alguns baús Ao total eu tenho um pack e 40 Tá, bom que eu já achei na sequência um baú de ferro e um de ouro Mais um baú E mais um baú Mais um baú E agora é só comprar a chave com o vendedor Duas de ouro e uma de ferro Eu vou ter que testar minha sorte com apenas três baús Bora lá Tá, não veio nada Não veio nada O último, por favor Ah, minha fênix Bom, não é uma fruta ruim não, cara Mas eu não queria ela Eu vou precisar farmar mais dinheiro Pra farmar o dinheiro eu acho que vai ser legal lutar contra esse Mihawk Beleza, vai, já cai aí pro... Eita, eu sei o errado Agora sim, já cai aí pro lugar aqui do rei Vai, vai, vai Agora já chego macetando ele Tá, eu quase não dou dano no Mihawk Mas eu não vou usar a Gomu Gomu Vai ser espadachim contra espadachim Tá, eu peguei ele aqui no combinho que ele não vai sair muito fácil Vixe, tá usando o poder dele Dorme Caraca, ele não caiu no haki do rei Tá, mas ele já vai ser derrotado Nossa, ele tá usando muito ataque, cara Muito ataque mesmo Nós vamos ter que usar mais haki Beleza Mas ele vai ser derrotado, eu acho Ai Já era, Mihawk Já era, moleque Ah, ele me deu até que bastante dinheiro Mas ainda não é o suficiente, não Vou ter que farmar mais O tema vai ser farmar em Jinbei mesmo, tá ligado? Porque ele tem um drop de dinheiro muito bom Eu nem sei o motivo do Jinbei ser tão rico Porque ele dropa muito dinheiro Ah, ele já tem outro Jinbei Menos um Jinbei pra conta E mais dinheiro pra mim Eu já vou pegando baú enquanto eu vou farmando Que aí eu já facilito o meu problema E eu tô tendo a sorte de achar até que bastante baú também Isso aqui eu acho que vai ser o último Jinbei necessário Ah, então Falou, Jinbei Ai, eu abri sem querer Tá, falou Vamos ver o quanto de Beli acumulado Eu vou conseguir fazer com esses drops Eu consegui o total de um pack e 37 Acho que dá pra abrir alguns baús, sim Vai ser uma chave de ouro e o resto de ferro Tá, só três chaves de novo Vai ter que ter a sorte nessas três Vamos lá, vai Primeiro de ouro e Ah, eu peguei a doco Ah, é azuche Eu ainda errei a fruta Beleza, aqui vai ter que vir uma mera Uma ouve Não sei o que Cara, não vendo nada Meu Deus, que azar Eu acabei de achar algo muito importante Isso aqui vai ser muito útil pra minha goma E vocês vão ver o porquê depois Meu Deus, uma gaiola Acho que é melhor ficar longe daqui Eu acho que eu encontrei um herói E aí, sabo Vamos dançar, cara Tá, eu odeio lutar contra o sabo Eu definitivamente odeio lutar contra o sabo Vou derrotar ele muito rápido Vou ter que lutar até o hack do rei e tudo Tá, é definitivamente muito difícil lutar contra o sabo Porque eu tenho que lutar com ele no F5 Ele vive me enchendo de fogo Olha como minha tela fica Tá, vou lutar com você assim, sabo Vai, sabo Me dê outra mera, mera no mim Não pegue fogo Por favor Por favor, sabo Vamos, nunca te pedi nada Dropou, dropou, dropou Nossa, tô muito feliz Já era, moleque Já era Primeiro passo dado Agora eu compro com você duas estrelas Ah, eu esqueci minha outra mera no baú Tá, vou lá correndo rapidão Beleza, pega a mera rapidão e volta lá antes que ele sai Aquele do Flamingo não pode sair dali Beleza, ele continua ali Já era, porque eu comprei Pô, para de fugir, cara Eu comprei a minha raid Mas antes de fazer ela Eu vou usar todos os meus points up Porque esse daqui vai ser muito difícil Eu já vou ativar a minha goma, né? Porque vai ser difícil a raid Bora lá que é a batalha com o Katakuri Se levante, Katakuri Tá, levantou Já cai no Haki do Rei, vai Porque eu tô com pressa Você tem 30 mil de vida, amigo Nossa, tem muita vida E olha o dano absurdo Tá, eu vou ter que fugir um pouco Beleza, ele tem um dano absurdo, galera Tá, que eu vou ter que lutar com tudo Ele já soltou os biscoitos Tá, que é luta de gigantes E literalmente gigantes Porque olha o tamanho dele Vai que você tá precisando cair, vai Nossa, eu tô explodindo tudo Eu tô explodindo tudo Meu Deus, socorro Nossa, ele tá arrancando toda a minha vida Nossa, acabou minha transformação Ainda bem que eu tenho o modo Min Tá, eu vou ter que lutar com ele com o modo Min Tá, ele caiu no Haki do Rei Agora arrebenta Ele caiu no Haki do Rei, arrebenta Cara, lutar com o Katakura é insano, é sério É insano Olha a minha vida descendo como água Ui, derrotei, derrotei, derrotei E ele pegou o cachecol dele Fazer esse cachecol aqui é muito útil Ele me dá um regenho altíssimo Mas o maior desafio chegou, tá Tem que derrotar o Luffy e Nika Pra despertar minha fruta Tem problema não, Nika Vamos lutar, vai Tá, eu já sou doido Eu já cheguei aqui batendo Eu só tenho que tomar cuidado com o pisão do Nika O pisão do Luffy e Nika Tira mais de 150 de dano Então é isso que eu tenho que tomar cuidado Tá, aqui tá uma trocação sincera, hein E meu regen comendo Beleza, meu Haki voltou Agora eu posso usar a G4 Ativa Agora vamos, Nika Gomo contra Gomo Nossa, mas olha o pisão dele, véi Tudo bem que só Gomo é melhor Mais forte Mas não precisa me humilhar Beleza, Luffy, meu Deus Derrotei ele Nossa, quanto drop Tá, o drop é ótimo, tá, galera Olha o tanto de fragmento aqui E 64 Belia acumulado Mas o mais importante é uma coisa Agora eu tenho o modo Snake Olha esse modo aqui muito louco E ele dá força 7 Mas eu ainda posso ficar mais forte que isso Todo mundo sabe que a Gomo Gomo no Mi Tem o modo Nika E é capaz de pegar aqui nesse mod E é isso que eu vou atrás O Nika também se cumpre com o do Flamingo Ele vende a Nika em troca de 9 fragmentos 1 E esses fragmentos 1 eu consigo com o Marco Então bora lá derrotar o Marco Eu já vou testar minha força nova Beleza, tô de Snakeman E se liga nos socos Olha o socão do Snakeman Mano, isso é muito da hora Ah, e também tem esse ataque aqui Que eu encho ele de soco também Isso é muito massa E também tem o modo de lutar com as espadas Em outra posição de luta Que também é bem da hora Meu Deus, ele virou Fênix Tá, aqui a luta tá mais difícil Eu tô tomando muito dano Vou ter que usar o Cachecol Vai, eu uso o Cachecol, meu filho Ih, ele não quer usar o Cachecol, por quê? Tá, agora eu usei o Cachecol E o Haki do Rei? Nossa, tem que o Haki do Rei E o Fênix não para Tá, mas eu vou ter que derrotar esse Marco aqui, velho Beleza, derrotei Nossa, ele me dropou apenas um fragmento de Zoan Normalmente ele dropa três Vou ter que ir atrás de mais Marco, então Eu vou gastar todo meu dinheiro comprando cartaz Algum deles vai ter que vir o Marco Boa, galera No último veio o Marco Tá, ele dropa três fragmentos ou quatro Que é o máximo que ele dropa Mas já vamos lutar contra o Marco, vai Beleza, eu vou derrotar mais um Marco aqui Eu não esperava que ele iria dropar tanto Eu nem sabia que ele poderia dropar mais um Pra mandar bem a real Duas horas depois Nossa, rapaziada Demorou, mas eu achei o cartaz do Marco Quero eu que esse seja o último Marco Ai, meu Deus Como eu não tô de brincadeira Eu vou logo de Snake me pra cima dele Vai, vem apanhar um pouquinho, Marco Que eu não aguento mais derrotar você Beleza, ele vai virar Fênix Já usa aqui o Haki do Rei Nossa, como o Snake me deu muito dano Ó a vida dele caindo como água Até mesmo ele regenerando Cai muito a vida dele É, já era, Marco Não deu pra você Agora vamos ver o drop Oh, deu onze, caraca Nossa, estourei no norte Agora vai ser só achar um do Flamingo Vai ser só comprar agora meu Nika Compro o Nika E olha aqui o nascimento do modo Nika Cês ouviram o barulho, né? Agora toma Cara, vai ser o máximo testar a força do Nika Ele não caindo na água, né? Bom, Nika, eu ganho um soco de quarenta de dano Vai ser muito forte Bora, força oito Ó, acho que vai ser o máximo testar a força com o Kuma, né? Beleza, já tomo o socão Nossa, eu mandei ele pra longe Mano, eu acho que o Kuma não vai aguentar por muito tempo Ó, vou até usar o pisão Se liga no pisão Toma Nossa, olha o dano Será que eu já derrotei ele? Não, não derrotei não Ah, ele regenerou Cara, é muito massa o Zonico Olha isso Meu Deus Tá, melhor parar Senão esse daí não vai derrotar o Kuma Em cima do computador Eu vou ter que derrotar logo esse Kuma Porque eu já perdi muito tempo Nossa, mas eu dou muito dano, galera A vida desce que nem água E ele tem dez mil de vida E ele já vai ser derrotado com esse mega soco Olha o tamanho do soco Olha isso, o tamanho do soco Sai, Kuma Toma Pô, eu não posso deixar ele dentro disso Ele já regenerou tudo Tá, eu tenho que derrotar ele rápido então Aprendi Beleza, Kuma Já era, já era, já era Sem graça e sem discórdia Tô louco pra ver o quão forte eu fiquei Mais 14 points up acumulado Será que eu chego no level 50? Não, acho que não, né Impossível Mas cheguei no 46 Mas eu despertei a Gomu Gomu no Mi Aqui no Minecraft